Música Tem como vir pra BH e não dar uma visitada na minha segunda casa aqui, ver os amigos, então isso aqui me deixa super feliz, principalmente nas férias, né, que a gente tem pouco tempo, mas o pouco tempo que tem eu faço questão de vir aqui, já fazia dois anos que eu não vinha pra BH, e aproveitei a oportunidade agora pra ver os amigos. Você veio no dia bom, rapaz, o Luan acabou de renovar o contrato, agora vai até 2022. Ah, coisa linda, bom, merece, né, porque sempre mostrou sua raça dentro de campo, além de ser meu amigo, pô, joga muito, então merece. Como é que tá a vida na China, a gente te acompanha muito pelas redes sociais? Tá bem, né, a gente acabou o campeonato agora, né, por causa da parada da Copa, estamos em primeiro, junto com o Xangai, que é a equipe do Hulk e Oscar, super adaptado, né, tô fechando meu quarto ano agora, então tô super feliz e bem tranquilo lá. Mandar um abraço, beijão a todos, dizer que eu tô com saudade, assim como eles têm saudade de mim, né, o carinho é recíproco pra sempre, e espero um dia também, né, em breve poder voltar aqui pro Galo. Música 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 Música